Oi, traders, tudo bem? Sou Eric de Oliveira, executivo de contas da corretora Admiral Markets. É um prazer estar aqui com vocês de novo e o vídeo de hoje é um vídeo super interessante. Hoje vamos ver como gestionar o risco no trade, ou seja, como proteger o nosso capital. Uma pergunta interessante é o que é gestão de risco? Quando estamos começando no trade, no forex, no mercado de CFDs, hoje eu vou falar exatamente do forex, mas essa regra de gestão de risco serve para qualquer ativo desde que você conheça os parâmetros do mesco. O que é gestão de risco? Gestão de risco é proteger o patrimônio, saber gestionar a conta de uma maneira em que você decide qual porcentagem do seu patrimônio, do dinheiro que você tenha na corretora, você quer expor por operação. Com palavras claras, eu posso ter 10 mil dólares na corretora, mas numa operação eu decido que eu vou arriscar. Somente 10 dólares ou 20 dólares. Eu tenho um controle do risco de exposição por operação. Mas, mais que blá blá blá, vamos ver isso na prática. Vamos entender alguns conceitos e a partir desses conceitos vamos fazer exemplo até no gráfico. Primeiramente, eu tenho que ter em conta qual o capital disponível para o trade. E não digo o capital que eu tenho no broker, na corretora, ou o capital que eu tenho na conta. Na minha mente, de verdade, qual o capital na minha vida eu disponho para trade. Porque não serve que você deposite 500 dólares hoje, 500 dólares amanhã, porque a sua estratégia não vai estar concreta. Primeiramente, eu decido qual é o meu capital. E no caso aqui, eu vou fazer um exemplo com uma conta de mil euros. Para que fique claro, vou fazer um exemplo, demonstração com uma conta de mil euros. Mas poderia ter sido 2 mil euros, poderia ter sido uma conta de 200 dólares, poderia ter sido com uma conta de 40 mil euros. A regra é a mesma, mas é importante para você, trade, saber qual o capital disponível você tem para fazer trade. Para a partir daí, tomar outras decisões. Então, nesse caso aqui, eu decidi que o meu capital é mil euros. Aproveitando isso, Admiral Markets tem uma atenção premium e ofertas especiais para os clientes que têm contas acima de mil euros. Qualquer coisa, pergunta por interno, eu estou aí para responder as suas dúvidas. Voltando, vamos lá. Eu tenho uma conta de mil euros na corretora e decido arriscar 2%. 2% de mil, se não falha o meu cálculo, é 20 euros. Então, já tenho duas informações importantes. A informação importante aqui é que a minha conta tem mil euros, o dinheiro que eu disponho para fazer trade e o que eu quero arriscar são 2% do meu capital, 20 euros. A divisa que eu escolhi para fazer os exemplos foi o par euro-dólar. Na Admiral Markets tem um spread atrativo de 0,8 no euro-dólar, né? E o qual sai um custo transacional baixíssimo. O que você vai pagar por um mini lote seria 80 centavos de spread, por um micro lote 8 centavos e por um lote completo 8 dólares. Baratíssimo. Assim que não tem aí para competência, não. Além dessa atenção personalizada com executivo em português, né? Voltando na ideia. Já tomei a decisão principal do patrimônio que eu vou usar para operar. Mil euros. A exposição do meu patrimônio vai ser de 2% por operação, tá? E nesse caso, o exemplo aqui é no par euro-dólar. Antes de prosseguir, é importante que entendamos a lotagem. Um lote completo equivale a 100 mil unidades da moeda base. No caso do euro-dólar, 100 mil euros, porque o euro é a moeda base. Um mini lote, que seria 0,10, equivale a 10 mil unidades da moeda base. 10 mil euros. Um micro lote, 0,01, equivale a mil unidades da moeda base. Mil euros. É muito importante ter isso claro, porque são parâmetros que vai definir a nossa exposição no mercado. O volume operado. Ok? Agora que já entendemos aquilo anterior, vamos recapitular algo. Tem uma conta de mil euros, vou expor somente 2%, no mercado de forex, no par euro-dólar. Já entendi a lotagem, porque é clave. E agora sim, vamos para a parte importante. Ok. Aqui eu deixei uns valores e vou explicar para vocês. O E significa a entrada da operação. Ok? O número, o valor do ativo no momento da entrada. A parte verde aqui é o take profit. Ou seja, o que eu pretendo ganhar. Eu vou explicar já porquê. E aqui é o valor do ativo no take profit. Já o stop loss, tá? É o valor que eu estou disposto a perder. Mas ainda não temos um valor figurado aqui. O que vamos ver aqui é a quantidade de pip. Se podemos dar conta, né? Deixa eu voltar e explicar bem para vocês. De 1,2050 para 1,2090 são 40 pips. Ok? 40 pips. Vou colocar aqui. Não tenho uma caligrafia boa com o mouse. 40 pips. Então, daqui aqui eu tenho 40 pips. Sempre no mercado eu vou por pips ou ponto, como cada um chama. Eu vou buscar a minha meta. Nessa operação eu estou buscando um take profit de 40 pips. Automaticamente, eu estou colocando o meu stop loss 40 pips. Que também é o que eu estou disposto a perder. Depois eu vou falar de 1 a 2, 1 a 3. Nesse momento aqui, isso está 1 a 1. E vou explicar por quê. 1 a 1. Ok? O que significa 1 a 1? 1 a 1 significa, né? Que eu estou disposto a perder 1 por ganhar 1. Nessa operação, ou eu ganho 1, ou eu perdo. E isso é o que relata 1 a 1. 1 a 2, o meu profit vai ter duas vezes o valor do meu stop loss. Dessa maneira, eu estou disposto a perder 1 por ganhar 2. E eu vou explicar isso com valores. Assim que tranquilo. Vamos recapitular primeiro, porque é muito importante saber os pips. A MetaTrade faz esses cálculos para você. Assim que aqui a gente está aprendendo como é. Daqui aqui tem 40 pips. 40 pips. Vamos deixar isso claro. Ok? Daqui aqui também tem 40 pips. A diferença é que esse é o meu profit e esse é o meu stop loss. E aqui é a entrada na operação. Ok? Então, já tenho claro. Agora, como saber o volume? Que é o que muitas pessoas têm dúvida. O volume vai ser o que eu estou disposto a gastar. Lembra que eu tenho uma conta de mil euros. Estou disposto a gastar 2%, que seria 20 euros. Ok? 2% de mil, 20. E esse valor, esses 2%, é muito importante. Porque quando eu divido o valor que eu estou disposto a gastar por o pip, vai me dar a lotagem que eu quero para essa operação. Aqui eu tenho o exemplo claro. 20 euros dividido por 40 pips é igual 0,5. A lotagem que eu vou usar para essa operação é de 5 micro lotes. 0,05. Se eu abro essa partilha, se eu dou entrada nessa operação, e já vou dar esse exemplo um instante mais, né? Dou a entrada na operação e busco um take profit de 40 pips. Pongo um stop loss de 40 pips. E a lotagem 0,05, eu estou expondo apenas 2% do meu capital nessa operação. Se eu ganho, vou ganhar 2%. Se eu perdo, vou perder 2%. Até aí, vai me acompanhando. Depois deixem nos comentários alguma dúvida, etc. Eu estou tratando de explicar isso da maneira mais simples, tá? Porque exige o trade, exige disciplina, constância. Por isso, a gestão de risco é importante. Se quer ser um trade rentável, se quer permanecer muito tempo nesse mercado, nisso, chamado trade, tenha disciplina, tenha gestão de risco. Não use atalhos. Use atalhos, pode fazer você dobrar o capital, mas do mesmo jeito que você ganha muito, no outro dia você perde muito. E aqui, a ideia é ser controlado. Nenhum trade ganha todas. Mas um bom trade, ele faz uma gestão de risco e no final das contas, no final do dia ou no final da semana, ele tem mais operações positivas que negativas. Ok? Vamos nessa, então, para o próximo exemplo. Aqui, já no gráfico, já temos claro. Então, eu deixei o gráfico aqui do euro dólar. É uma foto, porque é mais fácil para explicar. A lotagem, eu quero que vamos fixando em detalhes. Está 0,5. Porque, né, meu capital é somente de mil euros. Vamos deixar aqui escrito. Ok? Lembra que o meu capital é somente de mil euros. Vou deixar aqui escrito. O que eu estou disposto a... a expor do meu capital de risco é somente 2%, 20 euros. Ok? E vamos simular aqui uma operação. Vamos simular uma operação. Tá? Vamos lá. Vocês como trade, a pessoa como trade, tem por obrigação fazer uma análise e ter uma base de suporte e resistência. Ok? Eu não estou fazendo análise porque eu estou com uma imagem congelada, mas estou simulando, né, para dar uma noção aqui, para entender quando eu falo disso. Ok? Então, eu já fiz uma análise de suporte e resistência, já sei quais são as mínimas, as máximas do ativo na temporalidade que eu decidi. A gestão de risco, nesse momento, não tem a ver. A temporalidade, ela ajuda nós tomar decisões, né, de tendência, de suporte, de resistência. Mas não vamos falar disso. Aqui, o que eu quero simular, tá? O que eu quero simular é uma compra, tá? Com essa estratégia de 2%. E, vamos supor que eu compro aqui. Deixa eu pegar aqui ferramentas. Vamos supor que eu compro aqui buscando, né, um take profit de 40 pips. Ok? Eu compro aqui buscando um take profit de 40 pips. Automaticamente, meu stop loss vai estar aqui também abaixo, né, do suporte pra que não venha aqui o mercado a tomar minhas posição. ok? Então, eu vou ter aqui também com 40 pips. Vamos recapitular. Eu tenho um lote de 0,05, 5 microlotes, um capital de mil euros. Quero expor 2% numa operação. Já fiz o cálculo, né, o que eu quero expor? 20 dólares dividido por 40 pips. Cheguei no 0,5, que seria 5 microlotes. Já setei, comprei, pus a minha posição. Nesse momento, ainda que eu tenha mil euros, se o mercado vem pra baixo, vem pra baixo e toca meu stop loss, eu perdi apenas 20 dólares. se o mercado segue o meu análise técnico e fundamental e vai pra cima e alcança os 40 pips, eu obtenho 20 euros de ganho, né, ou seja, 2% de ganho. Agora, vamos só recapitular o que seria 1 a 2. No 1 a 2, vamos fazer uma conta junta aqui, né, vocês e eu. No 1 a 2, eu vou traçar meu suporte, minha resistência, lá na MetaTrade, vou buscar o meu suporte, a minha resistência, ok? Eu tô fazendo aqui, simulando, não fiz nenhuma análise, ok? Então, primeiramente, já vou setar, e... vem aqui o meu stop loss, vou usar uma ferramenta, vou medir, e vamos supor que aqui, vamos deixar os 40 de novo, tá, pra ficar fácil aí pra vocês entenderem, mas pode ser 30, 10, o meu stop loss, tá, o meu stop loss. Então, eu compro justamente aqui, e ponho o meu stop loss um pouquinho pra baixo da, do suporte, e ele tem 40 pips, ok? A ideia aqui agora, é arriscar um por dois. Eu vou colocar o meu take profit a 80 pips. O que quer dizer isso? Se o mercado vai pra baixo com a soma anterior que eu fiz, né, expondo 2% de mil euros, eu vou perder 20 euros. Mas se o mercado vai pra cima, e chega na minha, na onde eu setei, e analisei que ia chegar, e eu tenho um take profit, eu vou ter um ganho de 40 dólares, de 4%. Mas você que é iniciante, né, usa a mesma, a mesma ideia dos cálculos que eu fiz aqui, e arma uma estratégia de 1% a 2%. Eu estou disposto a perder 1% pra ganhar 2%. Ou seja, eu estou disposto de mil euros perder 10 euros pra ganhar 20 euros. Né? Então, 1 a 2. Ou seja, 1% de perca por 2% de ganho. Vamos fazer um exemplo bem legal aqui agora de como isso fica refletido no final da semana ou no final do mês, né? Quando você fizer as operações respeitando aí a gestão de risco. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho lá uma operação, vamos colocar 1% de perca, ok? Por 2% de profit. Então, tem isso em conta. Ok. Vamos fazer um exemplo, né? De 1, eu estou disposto a perder 1% do meu capital pra ganhar 2%. E vamos fazer uma análise de 10 operações. Ok? Então, vamos lá, fazer 10 operações. Ok? Então, tem em conta que aqui é 1 a 2 e eu estou disposto a perder 1% a ganhar 2% em cada operação. Então, no final das contas, você não vai ganhar todas as operações, mas se você seguir uma estratégia, você vai ter essa operação que você ganhou, essa aqui também, essa aqui também e as duas últimas. E infelizmente por mal análise, porque por uma por uma notícia ou alguma coisa, essas operações foram negativas. Ok? Dessa maneira, você ainda tem um profit. Por quê? Dessa maneira, podemos fazer o seguinte cálculo. Perdi. De perda, eu tenho 10, 20, 30, 40. E de ganho, eu tenho 20, 40, 60, 80, 100. Então, nesse caso, eu termino, né, essas 10 operações com a minha conta positiva em 1.060 euros. Por quê? Porque eu estou respeitando a estratégia. E vamos pensar que eu perca uma a mais, né? Para fazer o cálculo diferente. Agora, vamos mudar o papel. Eu coloquei uma a mais perdedora. Eu tenho cinco perdedoras e cinco ganhadoras. Então, eu teria 50 euros de perda e 100 euros de ganho. Ainda estou positivo com 5% positivo na minha conta. Ou seja, eu comecei com mil euros, ainda que perdi cinco operações e só ganhei cinco, mas na regra um, perder 1% e ganhar 2%, eu cheguei e subi a minha conta 5%. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. A dinâmica de gestionar o risco, a importância de ter disciplina no trade. Ok? Isso foi tudo por hoje. Nosso vídeo de gestão de risco, né? Espero que você tenha aprendido bastante que essa fórmula serve para você aí. Pode expor, se você tem experiência, você pode expor 3%, 5%, não recomendo para quem está começando mais de 2%. Ideal para os primeiros trades, o primeiro seis meses de uma pessoa é 1% de perda por 2% de ganho. Depois você pode atrever até 1 a 3%. Mas eu deixo aí o meu obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha te servido, foi feito com muito amor e carinho. Aí está os telefones de contato da Admiral Mark, vai falar diretamente com os executivos no idioma português, tanto para o Brasil como para Portugal, o e-mail aí eric.oliveira.admiralmark.com e a página admiralmarkets.com barra PT para já ficar em português. Lembre-se que temos as melhores ofertas de spread, uma corretora super regulada, um abraço, espera aí, senta o dedo no likeão, deixa o seu comentário, vamos tratando de melhorar, uma coisa é fazer trade e a outra é ensinar as pessoas a fazer trade, né? Ai, que difícil. Mas, obrigado por ter assistido, tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo, usar o mini terminal, uma ferramenta exclusiva, um expert advisor exclusivo da Admiral Markets, tanto para a conta real como para a conta dela. Cola comigo e vamos tradear. Beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.